Olá, hoje eu quero falar um pouco sobre essa inteligência artificial que é o chat GPT aplicado à astrologia e como a gente deve tomar cuidado não só com o assunto astrologia, mas astrologia vai ser um exemplo que é a minha área de trabalho e a gente pode tirar algumas conclusões e principalmente reflexões sobre como lidar com essa ferramenta. É uma ferramenta, chamar isso de inteligência artificial, eu fiz questão de colocar entre aspas, porque assim, é uma ferramenta muito útil, é um excelente assistente, mas dizer que isso é uma inteligência como uma vida própria e assumir que isso daí vai tomar uma consciência é cedo para dizer, posso pagar pelas minhas palavras aqui talvez em alguns meses, anos, décadas, séculos, não sei, mas por enquanto isso não é uma coisa viva, é só uma coisa rápida, muito funcional, muito útil, mas a gente tem que ficar atento e precavido com a tentação que é achar que esse negócio sabe tudo, que ele entrega as respostas prontas, não, ele vai entregar textos de uma forma muito bem escrita, muito bem estruturada, muito bem organizada e eu vou mostrar aqui o passo a passo desconstruindo algumas ideias que o chat GPT entregam prontas, mas que é um perigo e um erro a gente passá-las para frente. E antes de entrar no assunto, aquele lembrete, toda novidade e também antiguidade tem que ser estudada o tempo inteiro, não adianta a gente achar que vai encontrar uma resposta pronta, ah, mas o chat GPT me dá uma resposta pronta, ele pode dar um monte de respostas prontas, não quer dizer que elas sejam boas nem ruins, elas podem ser úteis, mas o quão úteis e confiáveis? Esse é o ponto que eu quero trazer para reflexão, elas são úteis como qualquer outra base de estudo ou de referência que a gente tenha para trabalhar, é uma base, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, você pega a coisa como ele te entrega e beleza, avança. Agora, óbvio, já vou spoiler algumas outras coisas, se você está comparando isso, botando na mesma caixa de usar essa ferramenta como um revisor para um e-mail, um revisor ortográfico, um revisor de texto geral, um secretário digital que vai redigir um memorando ou alguma coisa assim, não, não é a mesma coisa. Para essas funções mais automáticas e mais mecânicas, esse negócio está de parabéns. Para outras coisas que ele tenha que pensar ou que sejam assuntos mais específicos, você tem que ter muito cuidado, o nosso cérebro continua melhor, mais avançado e com mais possibilidade de ter repertório de conhecimento. Agora, isso aqui tem um repertório enorme? Tem. E é nossa obrigação aprender não só a usar, mas aprender a corrigir o sistema e colocar informações mais úteis lá dentro, porque ele vai gerar as respostas de acordo com o que existe informação dentro desse sistema. Se você coloca melhores informações, ele vai poder trabalhar melhor. Vamos lá para a análise. A pergunta que eu fiz foi, quais são as maiores trends em astrologia atualmente? Qual foi a minha intenção aqui? A minha ideia era conseguir juntar informações para eu poder pensar melhor o conteúdo do meu canal, pensar conteúdos futuros sobre cursos e coisas assim. Ele gerou uma resposta. Gerou num texto bonito, como eu falei, esse negócio escreve super bem, em termos de objetividade, uma clareza de ideias e tal. Legal. Agora, dá para seguir a risca a isso? Eu, pessoalmente, não vou seguir e vou comentar passo a passo aqui. Aí, ele responde, como modelo de linguagem não tem opiniões ou crenças pessoais. Primeiro erro aqui. Quem disse que isso é uma questão de crença ou opinião? Eu perguntei quais são as maiores trends. Eu posso ter perguntado errado? Posso. Poderia falar quais as trends em maior destaque? Quais os assuntos mais pesquisados ou procurados? Pode ter sido uma falha minha. Vou fazer um meia-culpa, dar o benefício da dúvida. Bom, seguindo. Como modelo de linguagem não tem opiniões ou crenças pessoais, mas posso compartilhar informações sobre as tendências de astrologia com base em dados e informações disponíveis? Ok. Ele me deu um puxão de orelha, talvez pela forma como eu perguntei. Vou acabar aceitando que seja isso mesmo. Porque depois ele ajusta na sequência da frase, comentando sobre compartilhamento de informações, tendências, astrologia com base nos dados e informações disponíveis. Não sei quais são esses dados e essas informações disponíveis. Ai, sério, mas que chato você vai ficar comentando todo esse tipo de coisa? É pra comentar todo esse tipo de coisa dentro da nossa cabeça o tempo inteiro. Para de achar que o negócio vai te servir na boquinha. Não é assim que funciona. Nada no mundo você vai fazer bem feito se você achar que o sistema tem que te servir, sabe, te entregando tudo de bandeja. Para com isso. Nos últimos anos, a astrologia experimentou um aumento significativo de interesse e popularidade em todo o mundo. Tenho minhas dúvidas nesse sentido. De várias maneiras, um aumento significativo de divulgação cabe por conta de mídias sociais, mas várias coisas cresceram num aumento significativo de interesse e popularidade graças a mídias sociais. Então, essa frase eu tenho minhas ressalvas também. se realmente foi só a astrologia comparativamente com as outras coisas que cresceu muito mais ou não. Porque o interesse em astrologia, a busca por ela já vem crescendo e a gente não pode necessariamente dizer que foi nos últimos anos. Eu não sei qual é o critério que ele define nos últimos anos, se são os últimos 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Ficou vago isso. O texto, como eu falei, de novo, é bem escrito? Sim, é bem escrito. Agora, ele está muito definido? Não, de novo, insisto. É bem escrito, mas é vago. Vamos seguindo. Algumas tendências de astrologia atualmente incluem... Ok, aí aqui eu vou comentar tópico por tópico. No item 1, ele fala astrologia psicológica. Muitas pessoas estão usando astrologia como uma ferramenta para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Ok, isso é fato. Realmente é vendido bastante assim. Principalmente a astrologia que alguns chamam de astrologia moderna, outros de astrologia contemporânea, que é uma visão contemporânea sobre a astrologia que acaba sendo um pouco mais amplo dentro daquilo que é conhecido como astrologia moderna. Não vou entrar nessa discussão porque isso aqui rende muito pano para a manga. Não é o caso aqui. Mas é um fato. Tem realmente uma busca muito grande nessa direção. Em vez de apenas previsões sobre o futuro. Curioso ele colocar apenas previsões sobre o futuro que dá duas formas da gente entender isso. Uma forma que seria talvez um tanto quanto reducionista ou pejorativa. Até dizendo que a astrologia é só para prever futuro. Não dá para fazer mais nada além disso. Não acho que seja o caso. Acredito que seja mais uma segunda interpretação aqui. Que as pessoas querem uma visão mais ampla. Querem mais coisas da astrologia em vez de só aquilo que elas já estão talvez mais familiarizadas com astrologias. Correntes mais tradicionais da astrologia que eram mais pontuais. Principalmente atendendo necessidades de pessoas que queriam saber previsões. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja uma mistura das duas coisas. Não deu para saber. O texto de novo foi muito bem escrito. Mas é vago. E pior. É vago embora não pareça. Vamos seguir. A astrologia psicológica enfatiza a interpretação do mapa astral de uma pessoa como um meio de entender seus padrões comportamentais e emocionais. Mas tá. Passa. Vago, mas passa. Ok. Parece que isso aqui foi escrito mais como alguém que estava pensando numa headline. Ou algum resumo básico mesmo. Alguma coisinha para colocar no Twitter. Algo assim. Bom. Acredito que boa parte do que é inserido de informação para ser consultado nessas inteligências artificiais seja justamente isso. Então não tem como criticar nem como esperar uma coisa diferente. Tudo bem. Bom, meu primeiro comentário aqui é que muitas pessoas vão querer entender muito mais do que apenas padrões comportamentais e emocionais. Mas muito mais entender como que essas coisas são ativadas, não ativadas. E aqui entra a questão sim das previsões. Mesmo que você tenha um olhar mais psicológico. A pessoa às vezes quer entender se aquele padrão comportamental vai ser enfatizado de forma positiva, ou seja, favorecendo a possibilidade da pessoa superar aquelas dificuldades, ou se vai ser desafiado de maneira negativa, de forma que a pessoa vai sofrer mais durante um determinado período. Quais são esses períodos, ou seja, poderia ter explorado bem mais o assunto, não explorou. Mais uma vez. Vago. Embora com um texto muito bem escrito, parecendo ser objetivo. Vamos para o item 2. Astrologia inclusiva. Nossa, isso eu nunca ouvi falar. Muitas pessoas estão buscando uma astrologia mais inclusiva que reflita uma ampla gama de experiências e identidades. Isso inclui incorporação de perspectivas feministas, queer, antirracistas e interpretação de mapas astrais. Mas nunca ouvi falar nisso. Porque assim, uma coisa é a sua postura perante as questões de preconceitos, problemas sociais gerais e tal. Isso não é a astrologia. A astrologia é uma ferramenta para você conseguir entender um conjunto de coisas que vão favorecer e dificultar ao longo da sua vida, nos mais diversos assuntos da vida. Desde questões físicas, questões de interação social, etc. Sempre adaptado ao contexto. E aqui ele está fazendo uma associação casada entre o contexto e a astrologia. Não, isso é errado. Astrologia é uma coisa e ela depende do contexto. Mas cada análise astrológica vai ser feita de acordo com cada contexto específico. Você não pode pensar que a astrologia assim já vai significar tal contexto, porque não vai. Uma aplicação da astrologia hoje, em 2023, numa cidade grande de uma cultura ocidental, num país de economia alta, para uma pessoa de classe média vai ser diferente de uma astrologia aplicada para uma pessoa que vive num país de economia emergente, ou mesmo de economia bem deficitária, numa condição complicada, onde ela sofre um preconceito religioso, outra coisa assim. Tem gente, tem milhões de contextos diferentes. Isso aqui dá a impressão de que ele pegou uma sopa de ingredientes, que eram trends, e tentou inserir dentro da astrologia. Ou seja, parece que o sistema foi, digamos, criativo. Montou um texto que parece fazer sentido para quem não conhece o assunto, mas isso não tem nada a ver com a astrologia. A proposta, sim, de uma postura inclusiva é mais do que necessária. Agora, dizer que dentro da astrologia existe uma astrologia inclusiva, não. Existem pessoas com a postura inclusiva, e isso deve existir cada vez mais. Mas isso não significa que exista uma corrente de astrologia inclusiva. Isso aqui, o sistema pirou mesmo. Tanto que, assim, nunca ouvi falar desse tipo de coisa. Óbvio, tem um monte de coisa que eu nunca ouvi falar mesmo, mas isso aqui é um tropeço conceitual grande, assim. A postura, ela tem que ser inclusiva, porque a sociedade demanda isso, e porque, finalmente, a gente tem que fazer um monte de reparação histórica, de correção de preconceitos, etc. Mas isso não significa uma corrente astrológica. Isso significa a postura inclusiva associada ao conhecimento da astrologia. Vamos deixar as coisas bem definidas para não haver confusão. Seguindo, tópico 3. Astrologia na cultura pop. Aqui também está aparecendo que ele fez uma mistureba grande. Astrologia se tornou cada vez mais presente na cultura pop. Não sei dizer, aparecendo em memes, ok. Aqui confere. Aplicativos e até mesmo em programas de televisão. Vamos dizer que a astrologia se tornou cada vez mais presente a partir de memes, aplicativos e até programas de televisão. Mas cultura pop, não, ela só se tornou mais presente e mais acessível. Isso aqui é só um recurso de linguagem desnecessário. Seguindo, celebridades e influenciadores também estão promovendo a astrologia em suas contas de mídia social, tornando-a mais acessível e amplamente aceita. Ok, isso aqui faz um certo sentido. Algumas pessoas estão falando mais sobre isso, mas também as mídias sociais estão divulgando mais. Então esse item 3 está só justificando o que foi apresentado lá no início, quando ele fala que nos últimos anos a astrologia experimentou um aumento significativo de interesse e tal. Hum, redundância isso aqui para mim. Item 4, astrologia financeira. Tá, existe realmente uma aplicação forte para isso, algumas pessoas, não muitos profissionais, mas tem uma turma assim interessada em trabalhar a astrologia mais voltada para o mercado financeiro. Vamos ver o que ele fala. Astrologia financeira que usa análise astrológica para prever tendências financeiras está ganhando popularidade. Hum, olha, a frase ela é objetiva, mas novamente, ganhou popularidade. Tá, quantos por cento, em relação a qual período, qual é a base comparativa? De novo, você percebe que ele joga uma informação, parece que você está lendo uma matéria simples assim, de um jornal, uma revista, alguma coisa, mas cadê a base, gente? Bom, ok, ganhando popularidade, de novo, vai reforçar a mesma coisa do aumento significativo de interesse, de popularidade no mundo, está gerando redundância aqui. Muitos investidores e traders estão usando a astrologia como uma ferramenta para tomar decisões de investimento mais informadas. Tá, que tipo de informação? Como que essas informações são usadas? O quanto aumentou, entre os traders, o uso da astrologia? E, de novo, como é feito esse uso? Quais as técnicas? Parece só um monte de frase jogada aqui. Frase muito bem escrita, mas jogada. Sim, com astrologia em tempos difíceis. Nossa! Durante períodos de incerteza e instabilidade, como pandemias e crises políticas, muitas pessoas recorrem à astrologia para encontrar orientação e significado. Significado. A astrologia pode fornecer uma sensação de conforto e controle em tempos difíceis. Isso aqui eu já entendi. Tive que fazer uma pausa e trocar a tela aqui, porque eu fui consultar o livro As Estrelas Caem à Terra, de Theodor Adorno, que eu vou deixar essa discussão para alguma outra circunstância, algum outro vídeo, porque isso aqui também dá muito pano para manga, é bem interessante a forma como ele entende a astrologia, melhor dizendo, entende, porque realmente parte das críticas que ele faz ao que ele entendeu de astrologia, eu também faço, porque realmente o que ele está avaliando como astrologia aqui nem sequer é astrologia. Mas beleza, vamos separar as coisas passo a passo, senão aqui a gente vai mexer em um monte de vespeiro de uma vez e não dá para falar sobre tudo ao mesmo tempo. Mas tem bastante assunto aqui interessante para se comentar. Enfim, estou experimentando começar a fazer essa linha de, digamos, react ou comentários, não é muito o meu forte interesse, mas eu vejo que tem sido esperado esse posicionamento de várias pessoas, de vários youtubers, digamos assim, então, ok, decidi experimentar, participar um pouco disso. Ele comenta aqui, parece que esse tipo de regressão característica das pessoas, que não se sentem mais como se fossem sujeitos capazes de determinar seu próprio destino, é concomitante com uma atitude fetichista relativamente às mesmas condições que tendem a desumanizá-las. Tá, isso aqui é... Aí depois ele comenta, esses aparelhos proporcionam um sujeito memória de sentimentos primitivos de onipotência, ele está se referindo em relação a gadgets. Eu não... Se eu for ter que fazer uma imersão mais forte aqui, isso aqui vai ter que virar um outro vídeo e em algum momento vai virar, então só não me pressione para fazer tão rápido, porque leva tempo, eu gosto de fazer as coisas com gosto em cada etapa, não correndo só porque é uma trend. O que tem de muito importante nessa condição aqui e que bate com o que ele comenta nessa página aqui do chat GPT, no item 5. Durante períodos de incerteza e instabilidade com pandemias e crises políticas, muitas pessoas recorrem à astrologia para encontrar orientação e significado. Tá, isso é fato. Assim como recorrem à fé, assim como recorrem para a fé, para a bruxaria, etc. A questão é, a astrologia serve para isso? Não. Tem gente que vai se sentir saciada por isso? Tem. Isso comprova que a astrologia é uma fé e uma crença? Não. Isso só comprova que tem gente que vai se sentir satisfeito usando a astrologia como se fosse uma fé e uma crença. E com certeza, conteúdos com a base nesse livro do Adorno foram parte importante das informações inseridas dentro do conteúdo da base de dados do chat GPT. Ah, tá errado isso? Não. É apenas conteúdo. Tem que estar lá? Tem. E também tem que ter conteúdo mais sério explicando o que esperar da astrologia e o que não esperar da astrologia. Porque, infelizmente, a quantidade de material mais densamente publicado com qualidade, com foco e com pesquisa é numa área de pessoas que não sabem do que se trata a astrologia e acabam, infelizmente, falando bobagem sobre ela. não é uma questão de culpa, é uma questão de falta de dados. Então, cabe a nós, profissionais da astrologia, sim, perder tempo, não. Investir tempo inserindo novas informações dentro do banco de dados do chat GPT. Detalhe, eu estou usando aqui a versão 3.5, tá? A versão 4 é uma versão paga, eu ainda não usei, mas dentro do possível vou sim querer fazer esse upgrade porque é uma ferramenta muito útil como assistente. Daí ele segue aqui fechando o item 5, dizendo que a astrologia pode fornecer uma sensação de conforto e controle em tempos difíceis. Qualquer coisa pode fornecer uma relação de conforto dentro de tempos difíceis, desde que você crie uma predisposição para estabelecer esse tipo de vínculo. Se eu inventar um ritual que cada vez que eu for segurar esse pote de pastilhas eu vou me sentir confortável, sim, o tal do efeito placebo, sim, o tal do viés de confirmação, também? Sim. Quantas vezes aqui no canal e mesmo em lives às vezes as pessoas me fazem uma pergunta e eu falo olha, isso aqui está muito interessante mas pode ser um viés de confirmação eu não vou abraçar essa associação só porque ela me é confortável para poder endossar. E do mesmo jeito eu faço isso mesmo em mentorias onde os pensamentos já são muito mais convergentes em busca de uma análise mais técnica. Tem coisa que é muito sedutora para a gente poder fazer associação e a gente tem que deixar isso muito transparente na hora que está explicando para um cliente para um aluno ou respondendo um vídeo para uma pessoa apenas curiosa que está participando de uma live ou mandando a pergunta num comentário de algum vídeo que foi publicado tem coisas que são muito sedutoras para a gente poder dizer que sim mas a gente não pode sair assumindo só por causa disso e a gente tem que tomar um cuidado triplicado agora porque a inteligência artificial ela vai fazer isso como eu mostrei nos outros tópicos anteriores daí ele fecha dizendo no entanto é importante lembrar que a astrologia não é uma ciência comprovada e que as previsões astrológicas não devem ser usadas como substituto para aconselhamento médico financeiro ou jurídico profissional aqui ele fez uma baita de uma sopa com uma retórica impecável quem disse que a astrologia vai substituir um advogado não, não da onde ele tirou isso óbvio que não é para substituir do mesmo jeito a questão médica óbvio que não é para substituir até por lei você não pode substituir medicina por uma outra coisa falando ah não o médico falou que eu tenho que tratar mas o guru ou o astrólogo ou sei lá o tiozinho do chá falou que não gente quem tem autoridade para falar sobre saúde é médico fim então assim um texto desse querendo dar uma lacrada assim no meio do nada não faz sentido e aí ele comenta que não é uma ciência comprovada de forma objetiva como física biologia química realmente não é até porque a astrologia não é uma ciência objetiva agora se você for pensar ciência jurídica ciência contábil você tem uma série de protocolos igual existe na astrologia mas eles sempre vão estar submetidos a contextos pontuais específicos que vão mudar de acordo com cada caso se você pegar uma questão de análise contábil e passar dentro de uma metodologia científica de um teste duplo cego ela também pode induzir alguns erros então assim é uma coisa muito complicada porque o termo ciência você tem que definir ciência objetiva não é uma ciência objetiva comprovável porque o contexto sempre vai variar de acordo com cada situação você vai depender sim de uma capacidade reflexiva do profissional que analisa o caso passando inclusive pela experiência que o profissional tem de ter vivido e conseguindo associar todas as informações que viveu ao longo de sua experiência de vida e da sua curiosidade de querer entender sobre os assuntos para poder dar uma análise mais decente então se a pessoa por exemplo fizer uma série de perguntas para mim de astrologia envolvendo conhecimentos de biologia que eu não tenho eu sou obrigado a ser transparente e dizer não sei não conheço sobre o assunto e na melhor das hipóteses eu posso fazer um esforço para tentar entender sobre o assunto e pensar junto com o cliente se você simplesmente quer botar a astrologia dentro de uma caixa e falar agora não pensa nada não deduz nada e deixa o negócio funcionando automático se fosse assim todos os astrólogos já teriam perdido seus empregos por conta de uma inteligência artificial automática um buscador do google algum algoritmo de planilha de excel etc e a gente sabe que não funciona desse jeito o sistema parte da premissa errada que a maioria dos críticos da astrologia também partem você não tem um pensamento astrológico fechado que seja igual para todo mundo você tem uma ideia que vai apontar numa determinada direção e quem tiver mais vulnerável àqueles desafios vai sofrer mais quem tiver menos vulnerável vai sofrer menos agora uma pessoa às vezes pode estar vulnerável mas ela tem mais habilidade para lidar com aquele desafio mesmo ela estando vulnerável tudo isso tem que ser colocado na avaliação e sempre é de forma subjetiva a inteligência artificial ela não consegue lidar com esse tipo de subjetividade ela consegue elencar as subjetividades listar isso é muito bom mas nada além disso a nossa capacidade de raciocínio ela ainda se mostra absurdamente necessária para poder direcionar o conteúdo que vem aqui e aí fica uma dica minha para colegas astrólogos que queiram utilizar o chat GPT para conseguir gerar mais conteúdo textos resenhas artigos etc é uma ferramenta ótima para fazer revisão de texto é uma ferramenta ótima para você conseguir organizar melhor o seu discurso a sua ideia mas ainda assim não é uma ferramenta confiável para criar conteúdo e aqui seguindo fica a minha sugestão de como a gente deve lidar com essa tecnologia de maneira que ela tem uma relevância maior no conteúdo que é inserindo conteúdo aqui dentro agora que eu reparei que eu fiz uma falha técnica que vocês estavam vendo só até o item 3 vou deixar um pouquinho aqui o item 4 e o item 5 para vocês lerem mas enfim eu já tinha comentado vou seguir aqui mais um pouquinho aí vai aparecer o último parágrafo muito bem daí eu comentei essas sugestões acima são aparentemente interessantes mas muito rasas a astrologia é algo muito mais profundo e pontual refaça a busca de forma mais objetiva aí está o famoso meia culpa digital peço desculpa se minha resposta anterior não atendeu as suas expectativas aqui estão algumas tendências específicas em astrologia que tem chamado atenção nos últimos anos ok parece mais promissor da forma como ele apresentou aqui é item 1 astrologia da era de aquário hum já me assusta com a entrada de saturno e júpiter em aquário em dezembro de 2020 muitos astrólogos estão discutindo como essa transição pode afetar a sociedade em geral e os indivíduos de acordo com seus signos do zodíaco muito errado isso aqui vou ter que desmontar que tem uma série de erros a primeira delas saturno e júpiter em aquário sim ambos entraram em aquário fizeram uma conjunção ali no começo e isso é um marco dentro dos ciclos de grandes conjunções de saturno e júpiter e isso não tem nada a ver com era de aquário era de aquário estar esperado para 2165 aproximadamente ou outros astrólogos até comentam depois disso então assim errou pelo menos em 150 anos aproximadamente gente complicado né e assim para quem não conhece vai ler um texto desse e fala nossa é verdade já ouvi falar de sabe o que dá a impressão que isso aqui é uma máquina que já ouviu falar de um monte de coisa fez um resumão ali de bate pronto num texto muito bem organizado é tentador é qual é o maior risco aqui a gente está se deparando com um grande gerador de vieses de confirmações com uma redação fantástica e com muito apelo de copyright para poder fazer bons textos de persuasão para venda e marketing se você tem um índice de textos que você quer colocar para fazer sua venda melhorar seu marketing e tal legal você quer melhorar o SEO do seu canal o Search Engine Optimization que é a otimização dos motores de busca do seu canal organizando as palavras da melhor forma possível beleza é a máquina te ajudando a lidar melhor com a máquina bingo agora isso aqui não é uma inteligência reflexiva ok não contem com isso para ser uma inteligência reflexiva ele é um assistente beleza então já está desmontada aí a primeira mentira não tem a ver a conjunção de Saturno e Júpiter que aconteceu em dezembro de 2020 que aconteceu em aquário não tem a ver com era de aquário ah mas era de aquário é muito raro acontecer são vários anos e tal até acontecer de novo assim como essa conjunção essa conjunção ela aconteceu no início de aquário lá para 1200 se alguma coisa não vou lembrar a data exata mas assim a era de aquário ela é uma vez a cada 26 mil anos isso é bem diferente ah mas eu não sabia é então não sabia e se deixou levar por uma informação que parece muito bem apresentada então parece confiável não não é nenhuma inteligência artificial que a gente conheça até hoje é onisciente isso aqui é um super banco de dados sim é um super organizador de ideias e palavras sim sabe tudo não vamos seguir muitos astrólogos estão discutindo como essa transição pode afetar a sociedade em geral os indivíduos de acordo com seus signos do zodíaco vamos lá que trabalho que preguiça que dá muitos astrólogos estão discutindo a transição qual das transições está falando da conjunção saturno e júpiter em aquário ou da era de aquário ou dessa mistoreba que ele fez aqui difícil saber né mas ok muitos astrólogos discutem sim sobre a grande conjunção de saturno com júpiter em aquário e muitos astrólogos também discutem sim sobre a era de aquário são dois assuntos diferentes que ele está tratando como um só e ele ainda segue aí os indivíduos de acordo com seus signos do zodíaco cara o seu signo do zodíaco traduzindo é apenas a posição do sol no seu mapa todo mundo tem os doze signos no mapa que ele também atropelou feio errou feio errou rude vamos seguindo tópico dois astrologia na saúde a astrologia também está sendo usada cada vez mais como uma ferramenta para entender questões de saúde e bem-estar não entendeu o que ele chama de saúde e bem-estar que parece assim aquelas coisas de novo de marketing digital de uma boa copyright você imaginar aquela pessoa aquela imagem que fica de fundo que eles chamam de B-roll vou até colocar uma aqui que é aquela pessoa tomando um suquinho natural comendo uma fruta curtindo o sol assim natureza do lado parece dizer muito mas não diz nada alguns astrólogos especializados em astrologia médica estão usando o mapa astral de uma pessoa para ajudar a identificar possíveis problemas de saúde e fornecer sugestões para tratamento isso aqui é um perigo porque assim você não pode oferecer sugestão de tratamento a não ser que você seja médico medicina é uma coisa astrologia é outra coisa o que você consegue ver na astrologia focado no assunto saúde é indicadores de fragilidade momentos de fragilidade indicadores de facilidade de recuperação de questões de saúde e tal só então assim é como se a medicina fosse o conhecimento de todo o mar de todas as profundezas de todas as criaturas que vivem no mar e que a astrologia focada na saúde é você molhar o seu dedão do pé na água só para dizer se a água está quente ou fria é melhor que nada sim você sabe se a água está quente ou fria só isso então aqui ele fez uma mistureba já assumindo que o astrólogo é médico e tal mas na antiguidade era um outro tempo e tinha muita coisa errada sendo feita naquela época a gente tem que preservar o que tem de bom que era feito no passado como base para a gente continuar evoluindo dia após dia astrologia védica a astrologia védica também conhecida como Yotish ou Jyotish não sei fazer a pronúncia correta é uma forma tradicional de astrologia originária da Índia nos últimos anos tem havido um aumento na popularidade da astrologia védica no ocidente com mais pessoas buscando uma perspectiva diferente em suas vidas mudou o enunciado para falar a mesma coisa do que ele já tinha falado antes só reorganizou as palavras de um jeito mais bonito colocando uma alta vertente astrológica a qual eu também duvido que tenha aumentado tanto nos últimos anos e não sei o que ele se refere nos últimos anos nos últimos 2, 3, 5, 10, 50, 100 tá vago item 4 e aqui de novo eu distraí não coloquei a tela mas tudo bem é a primeira vez que eu faço um vídeo com essa configuração feito é melhor que perfeito nos próximos eu vou salvar esse template aqui para poder compartilhar a tela com a minha cara no cantinho e aí eu espero conseguir mostrar todos os textos da forma correta a gente vai aprendendo a gerenciar a coisa da melhor forma com o tempo com a experiência no item 4 ele comenta astrologia de relacionamento aqui eu já faço uma primeira crítica ele usou errado preposição é astrologia aplicada aos relacionamentos ou astrologia para análise de relacionamentos não é astrologia de relacionamento já começou tropeçando muitas pessoas estão consultando astrólogos para obter insights sobre relacionamentos amorosos e como encontrar um parceiro ideal ok isso é fato isso ele fala num tempo verbal dando a impressão de que isso é mais o presente não isso daí é algo que desde os tempos de William Lille ou antes provavelmente também com astrologia horária ou seja pelo menos há mais de 3 séculos isso já é feito então assim muitas pessoas estão consultando estão consultando há séculos assim né então o texto também dá uma impressão de momento presente como se hoje em 1640 fosse a mesma coisa não é bem por aí né ou passou totalmente por cima dessa questão histórica astrologia de relacionamento pode fornecer informações sobre compatibilidade padrões de comportamento e como os parceiros podem trabalhar juntos para criar um relacionamento saudável e feliz olha não vou dizer que está errado mas novamente está vago astrologia pode fornecer informações sobre compatibilidade está sobre alguns tipos de compatibilidade desde que você tenha um contexto bem definido que você tenha uma referência muito objetiva de ambas as pessoas do relacionamento sobre o que cada uma delas busca individualmente e elas já estejam de acordo para entender como isso funciona para então você conseguir ver uma terceira análise com os dois mapas já entendidos e sobrepostos isso aqui faltou de informação e é fundamental é a base para a gente trabalhar o que mais ele fala aqui padrões de comportamento e como parceiros podem trabalhar juntos para criar um relacionamento saudável e feliz tá mas isso não é uma questão específica da astrologia assim é só mais uma ferramenta para você conseguir entender como achar pontos de convergência e criar um relacionamento saudável e feliz não depende da astrologia isso é só mais uma ferramenta para você conseguir trabalhar de forma mais produtiva e melhor dentro do seu relacionamento seja uma relação afetiva seja uma relação também de sociedade parceria comercial isso aqui também ficou assim aparentemente mais objetivo mas ainda vago e o item 5 ele comenta astrologia financeira além de astrologia financeira mencionada anteriormente muitas pessoas também estão buscando insights astrológicos sobre como gerenciar suas finanças pessoais e criar riqueza a longo prazo aqui ele misturou feio misturou feio mesmo sim como gerenciar as finanças pessoais até caberia mas tá vago agora criar riqueza a longo prazo tá que tem gente que chega com essa intenção mas isso é a mesma coisa que uma pessoa chegar na farmácia e querer 3kg de filé mignon sendo que a farmácia no máximo que ela vai vender de proteína para você vai ser sei lá uma lata de sustagem ou algumas barrinhas de proteína você quer proteína animal você vai comprar num açougue num supermercado não na farmácia então assim é um erro feio um erro bem feio bem grosseiro a astrologia não vai te ensinar a criar riqueza a longo prazo não vai te dar insight nesse sentido também ela vai trazer e propor reflexões e mostrar os desafios que você tem caso você queira buscar algo nesse sentido óbvio todo mundo quer saber como não ficar devendo como pagar as contas mas isso é muito mais produtivo você fazer uma educação financeira do que você fazer uma consulta astrológica a consulta astrológica vai indicar que momentos são mais possíveis de você ter prosperidade que momentos são mais complicados de você ter prosperidade e quais são as características gerais do seu mapa que vão indicar se o caminho vai mais para dificuldade vai mais para prosperidade agora antes de você ver isso não adianta você ter o melhor mapa o mais próspero de todos se você não tem educação financeira então vamos na base a base é educação financeira o sistema está falhando muito em dar esse tipo de informação bom isso aqui foi só um primeiro react que eu estou fazendo vou fazer outros vou fazer outros estudos levantamentos de ideias aqui até porque assim eu tenho tentado utilizar o chart GPT para me ajudar a organizar melhor a formatação de texto para posts de instagram para descrição ou roteiros de vídeo e tal mas assim eu percebo que essa coisa não ajuda tanto quanto parece quanto dizem que isso ajuda ah mas eu já vi fulano fazendo um texto sobre culinária onde o chart GPT ajudou bastante legal mas sobre astrologia isso daqui é um caos totalmente caos ah mas eu já vi gente usando o conteúdo de chart GPT para conseguir criar um canal de receitas um canal de meditação ou coisas assim ok pode ser que funcione para outros assuntos muito melhor e eu espero que sim porque para astrologia isso daqui é totalmente caótico e inútil em termos de conteúdo sério em termos de conteúdo técnico não serve eu comentei passo a passo aqui pedi para o sistema reescrever readequar e melhorar e mesmo assim ficou devendo de novo fica o meu comentário geral que esse sistema ele é uma coisa interessante enquanto um revisor de textos enquanto um organizador de ideias mas você obrigatoriamente tem que chegar sim já com as ideias aqui e vou além nós como profissionais da astrologia temos a obrigação de inserir informações mais úteis aqui dentro o sistema é fraco de informação e quem for se consultar com isso se basear nessas respostas que vocês viram vai ficar mais confuso e mais desinformado é isso espero te explicar de um jeito simples e fácil de entender aproveita clica no joinha se inscreve no canal clica no sininho para receber notificação link aqui para o meu site para atendimentos consultas e também cursos e os links também estão aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo